Alô, pessoal! No programa de hoje, a gente vai falar sobre algo que todo aquarista já viu em seus aquários. Algas. Algas são organismos fotossintéticos, ou seja, obtêm energia através da luz e que têm um ciclo de vida que geralmente se completa em meio aquático, embora algumas algas também cresçam em meio terrestre. Isso é o básico. Além disso, outra coisa que você já deve saber é que elas enchem o saco dos aquaristas. E nesse vídeo, a gente vai falar sobre as espécies mais conhecidas que podem habitar os nossos aquários. Roda a vinheta! Alga é uma palavra que vem do latim e significa planta marinha. Mas nem todas as espécies de algas são plantas na atual classificação dos seres vivos e nem todas elas vivem no mar. Uma característica comum entre todas elas é a presença de clorofila em suas células. Ai, Léo, o que é clorofila? Clorofila é um pigmento que funciona como fotorreceptor na fotossíntese. Se você já tem aquário marinho ou está pensando em ter, cedo ou tarde você vai se deparar com algum tipo de alga. Então vamos começar falando sobre reprodução. As algas podem se reproduzir tanto sexuada como assexuadamente. Para não me estender muito nisso, elas podem se reproduzir através de divisão ou fragmentação, através da liberação de esporos, conhecidos como zoósporos, ou através da liberação de gametas. Com isso você já pode imaginar que ela pode ter muita facilidade em se espalhar e crescer pelos nossos aquários. Ah, Léo, mas o que elas precisam para crescer? Olha só, eu vou te dar uma notícia muito triste. Para as algas crescerem, elas precisam basicamente do que os corais precisam, luz e nutrientes. Ah, mas eu tenho corais aqui e não tenho algas. Por que elas não crescem também? Vamos tentar entender algumas das relações mais básicas que acontecem em um aquário marinho. Competição e predação. Ah, como assim competição? Elas vão jogar algum jogo? Quero jogar com você. Não. Num aquário que tem peixes ou recebe alguma forma de alimentação, a coluna d'água inevitavelmente vai ter alguma concentração de nutrientes, como nitrato e fosfato, por exemplo. Parte dos seres do seu aquário, o que inclui corais e as algas, vão brigar pelo consumo desses nutrientes. Então, um vai se beneficiar em detrimento de outro. Quando a concentração de nutrientes é bem baixa, muitos vão ser desfavorecidos. Esse basicamente é o princípio de se montar um ATS ou um refúgio de macroalgas. As algas que crescem nesses lugares consomem nutrientes, desfavorecendo o crescimento de outras algas em outros lugares do aquário. Se você não assistiu nosso programa sobre controle de nutrientes, assista porque ele tem tudo a ver com esse assunto. E predação, tem a ver com o filme O Predador? Nossa, você é muito feio. Predação são basicamente animais e seres que ajudam no controle e proliferação comendo as algas. Mas quem são eles? Vamos lá. Os mais comuns são peixes como tangues, blênios, ratfishes, anjos. Crustáceos como pagulhos, caranguejos, moruscos como turbos, niches, astreias, estomatelas, limpetes, neritinos, quitons. Alguns outros invertebrados, como ouriço, por exemplo. E um time que muitas vezes passa despercebido. Copépodes, isópodes e anfípodes. Também chamados de microvida. Ah, não sei o que é isso. Eles são microcrustáceos e se você quer saber mais sobre eles, assista o nosso primeiro programa sobre identificação de seres no aquário. Enfim, esses micro seres vão se alimentar de algas e esporos de algas, dando uma grande ajuda no controle dessa praga. Outra coisa que é importante saber é que muitas vezes você pode não ter a proliferação de um determinado tipo de alga por limitação de luz. O que isso significa? Que a quantidade de luz fornecida para o aquário durante o dia não é suficiente para o desenvolvimento de alguma espécie. É fácil notar isso quando o aquarista muda de luminária ou aumenta muito a potência e começam a aparecer algas que não apareciam antes. Resumindo, na maior parte das vezes, a gente vai ter um controle sobre as algas, limitando a oferta de nutrientes e ou adicionando predadores. Não à toa, pagulhos e turbos são chamados de equipe de limpeza. E eu vou repetir, se você não assistiu o nosso programa sobre controle de nutrientes, não deixa de assistir para entender as formas de se controlar nutrientes no aquário. E você também tem a opção de uso de alguns algicidas para fazer esse controle. Particularmente, eu não gosto muito de usar aquários de corais. UV e ozônio também dão uma mão nesse controle. UV até por razões óbvias. Então, não deixa de assistir o nosso programa sobre UV também. Ah, então tá resolvido. Pode acabar o vídeo. Não. É, embora o conceito seja muito simples, às vezes não é tão fácil eliminar algumas algas. Então, vamos falar sobre as algas mais comuns encontradas em nossos aquários. As algas marrons mais conhecidas são as diatomáceas. Por que elas são as mais conhecidas? Porque elas são uma das primeiras algas que vão aparecer no seu aquário. As algas diatomáceas se beneficiam principalmente da oferta de silicato no aquário, porque a sua carapaça é formada de sílica. Ah, Léo, então se eu acabar com o silicato na minha água, eu vou acabar com as diatomáceas? Exatamente. Se você limita a oferta de silicato na água, o crescimento das diatomáceas vai ser desfavorecido e você vai mantê-la sob controle. E como eu faço isso? Sabe daqui, meu. Sabe daqui, mano. Sabe daqui. Sabe daqui. Sabe daqui. Sabe daqui. A melhor maneira de fazer isso é evitando a entrada de silicato através de uma água de boa qualidade. A gente já falou sobre filtragem no primeiro programa sobre a qualidade da água. Assiste lá se você ainda não viu. Por causa do filtro que você faz da sua água, uma coluna alta de resina mista vai dar cabo de boa parte do silicato se passar no fluxo correto. Não esquece de assistir o vídeo sobre filtragem. E se você já tem silicato em excesso no aquário, pode usar algum removedor específico, como esse da cera ou usar GFO. GFO é a sigla para óxido férrico granulado. Muita gente chama isso de rouba, mas o nome correto é GFO, tá? Diga-se de passagem, o GFO da Aqua Forest, chamado de fosfate minus, tem a mesma qualidade das melhores marcas e um preço muito mais em conta. O GFO vai remover, além do silicato, o fosfato. E a gente falou sobre ele no programa sobre controle de nutrientes. A forma natural de manter diatomáticos sob controle são pregadores como paguros e isneiros. Eles são extremamente eficientes nessa função. Ah, Léo, eu tenho uma para de 100 litros, coloquei 5 paguros e as obras ainda estão lá. A equipe de limpeza tem que ser inserida em uma quantidade decente para conseguir fazer o seu trabalho, né? Não adianta colocar 5 elementos em 100 litros porque não vai adiantar nada. Então pode colocar pelo menos 1 para cada 5 litros para se ter algum resultado rápido ou 1 para cada 5 ou 10 litros para se manter algum controle. E essa conta não é exata, tá? Há quem use mais, há quem use menos. Depende muito do tipo de proliferação que você tem. Até porque eles também predam outros tipos de algas e paguros ainda consomem restos de ração, cocô de peixe, entre outras porcarias. Então você pode mesclar o número de paguros com turbos, astreias ou outros isneiros. E como o próprio nome diz, algas filamentosas são algas que formam filamentos. São algas parecidas com cabelos. Muitas espécies vão ser consumidas pelos predadores herbívoros que a gente já citou nesse vídeo. Mas algumas delas são um pouco mais chatas e nem sempre vai ser tão simples assim se livrar delas. As algas herbésias e briópsis são algas mais chatas de se controlar porque elas produzem substâncias que as fazem não serem muito palatáveis para os herbívoros. Deve ser ruim pra cacete. As herbésias parecem com um tufo de cabelo e as briópsis parecem com uma pluma. Então, visualmente, não é difícil identificar. Principalmente se você tiver herbívoros e eles não comerem. Ah, eu como me livro dessa praga! Você pode tentar se livrar delas controlando nutrientes mas você vai ter que manter os nutrientes muito baixos por muito tempo. Dá um trabalhão! Você também pode tentar reenover manualmente mas também não vai ser fácil. A maneira mais eficiente de se livrar delas é através de um método descoberto por um brasileiro. meu amigo Dr. José Maio O Dr. José Maio descobriu acidentalmente que o uso do medicamento fluconazol elimina algas briópsis e terbesas e todas as algas que têm a gordura ergosterol em suas membranas. Ele é inofensivo a peixes e corais e tem sido usado, inclusive, na grega para tratamento contra essas algas. O protocolo do Dr. José Maio consiste em você adicionar 9mg de fluconazol para cada litro de água do aquário. Então, se você tem, por exemplo, um aquário de 100 litros precisa adicionar 900mg de fluconazol. Você simplesmente dilui ele na água e joga no sangue. Antes de você jogar você tira o copo do steamer fecha a saída de água para ele ficar transbordando e continuar oxigenando a água desliga o veio e ozônio e tira o carvão antibaldo ou purigênio se estiver usando. Você deixa assim por 15 dias vai levar um bom tempo para as algas começarem a morrer. Mas, geralmente, em 15 dias o aquário já vai estar livre delas. Depois disso, você volta com tudo e faz uma TPA de pelo menos 25%. Como você vai estar sem esquema durante esse tempo o bom é segurar um pouco a mão na alimentação. Você vai até ver na grega a gente falando que usou 5mg por litro e deu certo. O que o pessoal tem feito lá fora é testar 5mg por litro para tratar briópsis. E parece que ele dá do certo. Mas, na dúvida, pode colocar 9mg que não vai dar problema nenhum. Ah, isso tudo é em dose única, tá? Você coloca só uma vez no aquário faz o que a gente falou e espera os 15 dias. As algas bolhas, que muita gente chama só de valônia, também são muito comuns de aparecer em aquários. E é um erro chamar todas de valônias. Existem diversas espécies de algas bolhas. As valônias são as mais famosas porque muita gente ouve falar que se você estourar a bolinha dentro do aquário ela vai soltar esporos e se espalhar pelo aquário todo. Em parte, isso é verdade, tá? Mas não são todas espécies de algas bolhas que vão ter esse problema porque nem todas são do gênero valônia. Eu vou, inclusive, deixar na descrição do vídeo um artigo que mostra vários gêneros de algas bolhas. Alguns peixes vão predar algas bolhas como os rabbitfish que o mais famoso é o foxface e alguns tangues do gênero zebrasoma como o desjardim. Mas o predador mais famoso delas é o caranguejo mitrax. Dá uma olhadinha nele jantando essas algas. Ele também é conhecido como caranguejo esmeralda. As rodóptas, popularmente conhecidas como algas vermelhas, são menos comuns de se ver em aquários, mas, eventualmente, podem aparecer. Particularmente, eu nunca vi elas virarem praga em aquário e os recursos que você pode usar contra elas são muito parecidos com os que a gente falou sobre as algas anteriores. Uma alga vermelha curiosa é a bontriocládia, que parece uma valônia. Muita gente chama de valônia vermelha, mas ela não tem nada a ver com valônias, só são parecidas mesmo. As algas calcárias são algas impregnadas de carbonato de cálcio. Elas também são conhecidas como algas coralíneas. Essas algas, geralmente, são bem-vindas. Primeiro, porque dão cores às rochas. Segundo, porque impede o crescimento de outras algas por cima delas. A mais famosa das algas calcárias é a alga pink, porque ela tem um tom rosado. Mas as algas calcárias podem ter diversas cores, como verde, vermelho e vinho, por exemplo. Se você quiser saber se o que você tem na sua rocha é alga calcária, basta passar a unha. Se sair fácil, não é. Eu digo isso porque muitas vezes o aquarista vê cianobactéria nas rochas e pensa que é alga calcária. Então é só passar a unha. Eeeh, e cianobactérias e dinoflagelados? Não são algas? Então, há muita controvérsia quanto a isso. Há quem considere isso como algas, há quem não considere. Nós já fizemos programas completos sobre esses dois assuntos. Se você ainda não assistiu, acesse o nosso canal e assista porque são muito importantes. Inclusive, o nosso conteúdo sobre dinoflagelados, modéstia à parte, é o mais completo que você pode encontrar sobre o assunto em aquários marinhos. Léo, eu já ouvi falar num tal de fosfato blindado nas rochas e substrato. Que diabos é isso? E bom, vamos lá. Vamos começar pela palavra blindado. Eu não sei de onde veio isso, mas eu deduzo que algum imbecil traduziu a expressão binding, que significava algo como ligação ou ligado, como se fosse blindado. Burro! Até porque não faz nenhum sentido falar em blindado para essa situação. O que ocorre é que dependendo do pH, o fosfato se liga com facilidade ao carbonato de cálcio, que é o material que são formados as rochas e substrato. E com o tempo, ele pode ser liberado ou consumido por alguns organismos. A equação que define a absorção é essa aqui. Você não entendeu nada, né? Eu também não, mas se botar isso no vídeo vai parecer que eu sou inteligente pra car... Puta que pariu, que filha da... E você tem uma exportação de fosfato eficiente, provavelmente vai continuar mantendo o fosfato em níveis baixos. Mas caso não tenha, isso pode vir a ser um problema. Eu não vou me aprofundar muito nesse assunto, tá? Inclusive eu vou deixar links na descrição pra quem quiser se aprofundar. Mas eu comentei pra você saber que é possível e pra tomar cuidado caso adquira rochas ou substrato de desmones. Você dificilmente vai ter como saber com quanto de fosfato e por quanto tempo esse material conviveu em outros aquários. Há quem lave as rochas e substrato com ácido muriático a fim de eliminar esse problema. Eu nunca mexi com isso e não tenho ideia de como se faz. Rochas sintéticas provavelmente não vão ter esse problema. Ah, Léo, mas eu não tenho nada de algas aqui. Ah, não tem. Você é o bichão mesmo, hein, doido. Você raspa o vidro do seu aquário, né? Pois é, isso que você raspa são algas. Se você só tem essas algas que crescem no vidro, provavelmente você está com elas bem controladas. Ou aquário e estruturas são tão podres que nem alga cresce nessa merda. Ah, Léo, mas meu aparte está lotado de algas e um dinitrato e fosfato e deu zero. Isso é até esperado, né? Seu aquário provavelmente virou um ATS gigante, onde as próprias algas vão consumir o que já estiver disponível de nitrato e fosfato e seu teste vai dar zero exatamente por isso. Se chegou a esse ponto, provavelmente você não tinha um bom controle de nutrientes ou a qualidade da água que você está usando é péssima. Burro! Nesse caso, o ideal é descobrir onde errou, corrigir e procurar remover as algas, seja manualmente ou pela inserção de predadores. E é isso, pessoal. As algas vão acabar fazendo parte da vida dos aquaristas, mais cedo ou mais tarde. Então, o ideal é entender o que são, tentar identificar quais são para saber lidar com elas. Conta para a gente aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e não esquece de se inscrever no canal, curtir nossa página no Facebook e seguir a gente no Instagram que está bombando. Um grande abraço e até o próximo Hip Show! Música Música